Boa tarde, galerinha. E aí, como é que vocês estão? Olha nós aqui na Fazenda Boa Fortuna. Vamos fazer a entrega de milho. Aqui tem gado. Muito. Só 20 mil cabeças. Criada a pasto solto. E criado também em pivô. Pivô intercalado a cada dia. Durante 30 dias, fecha o ciclo do pivô. 2 mil cabeças em cada pivô. Parece que tem, se não me duvide, são 10 pivô. Se não me duvide, não sei ao certo. E gado criado no solto também. Estamos chegando aqui na sede. Para fazer o descarregamento do milho. Temos apenas 30 mil sacas para puxar por esses dias. São 63 mil que ele comprou. 63, 65 mil. Uma coisa que eu não sei bem. Mas nós vamos puxar agora 30 mil sacas. Estamos em 4 caminhões. 9 eixo. Está aqui o enxergo original daqui lá. O Pedro passou por mim já vazio. Caindo embora. Eu, a certeza, que eu não descarrego hoje. Vou descarregar amanhã. O Pedro e o Reginaldo vieram para cá. Era umas 10 e meia, 11 horas. Agora eu passei pelo Pedro voltando. Então, significa que eu... Hoje é a certeza que eu não descarrego. Igual o Pedro falou pelo rádio ainda agora, que o Reginaldo começou agora pouco. Então, já são 4 e meia. Lá faz 6 horas. 6 e meia, 7 horas. Não sei que horas termino dele. Por aí, assim. Tenho certeza que eu não descarrego hoje. Mas vou descarregar amanhã. E assim vai indo. É flor e chicote. Beleza? Mais tarde, estamos dando volta. Mais um videozinho para vocês. Me bau.